E aí galera, beleza? A Capezena área, vamos juntos com o FIFA 19, vamos juntos mais uma vez com os ratings e as cartas dos melhores jogadores do FIFA Ultimate Team 19. A EA já liberou oficialmente agora da carta 20 a número 11, só faltam as últimas 10 que devem sair amanhã e você vai conferir obviamente tudo no canal com toda a análise. E se você gosta de FIFA, FIFA 19 e FIFA 20 no futuro também, se você gosta de Battlefield, se você gosta de PUBG, de outros games também, já se inscreve no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros. Começando, claro, falando de Sérgio Agüero. Sérgio Agüero entra FIFA, sai FIFA, o cara está sempre entre os melhores atacantes do jogo. O problema do Sérgio Agüero nesse FIFA é que ele perdeu 3 pontos de pace, deixou de ser um jogador com quase 90 de pace, para um jogador de 84 de pace que já não é toda aquela velocidade, já não é tudo aquilo que ele era. Compensação ganhou um pontinho de chute, um pontinho de passe, o drible continuou a mesma coisa, o físico aumentou um pontinho também. Então no final das contas, na minha opinião, o Sérgio Agüero piorou um pouco de qualidade, porque apesar de ter ganho um pontinho de chute, passe, drible, ele perdeu essa velocidade e isso vai fazer com que ele não seja mais tão amado pelos jogadores. Por outro lado, ele ainda não está tão lento, então ainda dá para você jogar com o Sérgio Agüero como top. Vamos ver agora o Chielline. Chielline, meus amigos, sempre muito bem, mas dessa vez agora ele deu uma... como ele já tem uma certa idade, né, já vai fazer seus 35 anos agora esse ano, ano que vem, né, acabou de fazer 34. 34, ele perdeu um pouquinho o pace, 5 pontos de pace, ele já está ali no limite, eu gosto de jogador na defesa com 70 de pace pelo menos, ele tem 69, está ali no limite do aceitável, mas por outro lado ganhou um pontinho de defesa e perdeu 3 de físico. No resto, igual. Então ele deu uma piorada em relação ao ano passado, mas ainda é um zagueirão top, então realmente ainda vai continuar fazendo bastante sucesso no FIFA. Vamos de Griezmann. É, meus amigos, Griezmann está aí com praticamente a mesma carta que terminou. Ele ganhou um ponto de overall da carta que ele terminou o FIFA 18, mas pace igual, chute ele ganhou um ponto, passe ele ganhou 3 pontos, drible ele ganhou um ponto, físico ele ganhou 2 pontos e defesa, que é totalmente inútil, ele ganhou 20 pontos. Por isso ganhou um ponto no overall. E aí, é uma carta muito boa, é uma carta que especialmente, se você não se liga tanto na velocidade, você de repente coloca ali uma carta hunter, né, caçador, alguma coisa assim, se você for usar ele de ponta de lance, né, de atacante. Se você for usar ele de meia, que também funciona muito bem com dois atacantes na frente ou com um atacante na frente, ele vai funcionar muito bem, vai ser um meia muito rápido. Então, é um jogador excelente que certamente vai fazer muita gente feliz nesse jogo. Vamos para Harry Kane. Harry Kane, os britânicos são apaixonados pelo Harry Kane. Eu não acho ele tão bom jogador assim, para um 89, jogou muito bem na última temporada, é verdade, fez muito gol. Fez uma Copa do Mundo bem razoável, com gols contra times muito fracos, é verdade, de pênalti alguns também, mas é um bom jogador, é um bom jogador, a gente tem que admitir. Então, essa carta dele aí, ele ganhou 1 ponto de overall em relação à última carta dele dourada, a carta de ouro do FIFA 18. Só que ele perdeu 3 pontos de pace, ganhou 1 de chute, 4 de passe, continuou com o mesmo drible e perdeu 1 de físico. Então, gente, na verdade ele ganhou overall, mas ficou pior. Ficou pior, a verdade é essa. Você vai falar, não, mas ele está passando melhor, um pouquinho de chute melhor. Gente, não tem como um jogador de ataque ser um jogador muito lento no FIFA. A não ser que nesse FIFA 19 as coisas mudem muito no decorrer do ano e a gente perceba que tem, como eu já falei em outros vídeos, um viés novamente de cabeçada, ou uma força muito grande na força física do jogador, não seja mais tão importante o pace. Mas eu acho pouco provável, nunca houve um FIFA sem pace. Então, esse cantê, apesar de 89, não é tão bom assim. Cantê, não, Kane, agora sim o cantê. Cantê, agora com uma carta excelente, ele ganhou 1 ponto de overall em relação à última carta ouro dele no FIFA 18 e perdeu 2 pontos de pace. Continuou com o chute igual, ganhou 1 pontinho de passe, o drible continua igual, ele ganhou 5 de defesa e o físico continua igual. Então, qual o seu veredito com a PZ? Olha, gente, ele está muito parecido com a carta anterior. Eu não acho que ele ficou pior, não. Esse pace 80 dele já é bastante bom para um jogador de meio campo, um jogador que joga ali como volante e a defesa mais alta dele vai fazer diferença. Um outro ponto que o pessoal tem que notar é que ele perdeu uma estrela de skill moves. Então, agora ele não dá nem aquela rodadinha básica em cima da bola. E o negócio dele ali é passe e só. Beleza? Então, mesmo assim, o Cantê certamente vai fazer muito sucesso com a galera da liga inglesa. Vamos para o Oblak, um dos melhores goleiros dessa liga. Ele ganhou 2 pontos de overall em relação à última edição dele. E, realmente, é um goleiraço. Com esses atributos, ele está melhor ainda do que ele já era. Ele era um bom goleiro, não fez tanto sucesso na liga, no FIFA 18, é verdade. O pessoal muitas vezes comprava ele para completar a DME, mas eu acho que essa carta 90 dele aí vai fazer alguma diferença. O problema é que ele tem um grande competidor na liga espanhola, que é Thibaut Courtois, que foi parar no Real Madrid. Um goleiro mais alto, um goleiro com atributos muito parecidos com os do nosso querido Oblak, em alguns pontos melhor, outros pontos pior, mas que, realmente, eu acho que o pessoal vai acabar optando pelo Courtois. Além da fama, da marra de você ter um goleirão belga que é cheio de marra, que tira onda, que é goleiro do Real Madrid. Então, muita gente vai acabar optando pelo Courtois na liga espanhola. Falando ainda em liga espanhola, vamos para o Godin. E o Godin, meus amigos, apesar de ter já completado o 32 e vai completar 33 anos no início do ano que vem, o pessoal resolveu dar um pontinho, um não, três pontinhos de pace para ele, além de um ponto de defesa e seis de físico. Ele está mais forte e mais rápido, além de um pouquinho melhor na defesa. Ganhou dois pontos de overall e esse cara, sim, ganhou um upgrade muito significativo, porque em 65 de pace, que era o que ele tinha, eu não usaria no meu time. 68 de pace, uma carta dessa, com essa defesa, com esse físico, com essa altura que ele tem, quase 1,90, é uma carta muito interessante nesse momento. Você bota um shadow, o pace dele sobe pra caramba, um sombrana, e aí você vai ter um zagueiro rápido e de muita força. Esse cara vai ter força na liga espanhola, vai ser uma carta cara. Vamos voltar, falando de goleiro, o Manuel Neuer deu uma queda brusca da última edição pra cá. Ele caiu dois pontos de overall, perdeu um pouquinho de cada coisa, dois aqui, quatro ali, um ali, três acolá. E, realmente, não é mais aquele goleiro que a gente sabe que foi na época da Copa de 2014, por exemplo. Mas, ainda é um grande goleiro e, sem dúvida, o melhor goleiro da Liga Alemã. Beleza? Vamos fechar o nosso vídeo de hoje com Robert Lewandowski. É, meus amigos, o Lewandowski perdeu também um pontinho de overall, perdeu três pontos de pace, ganhou um ponto de chute, perdeu um de drible, e ganhou uma merreca ali de defesa, o resto ficou tudo igual. Então, o Lewandowski tá praticamente igual ao que ele era, ele só tá mais lento. Esses três pontos de pace fazem alguma diferença, sim. Eu não vou gostar tanto de tê-lo no meu ataque, não. Claro que, com uma carta caçador, você leva esse pace dele pra bem alto, mas, mesmo assim, você vai sentir uma diferença. Por outro lado, ele ganhou uma coisa interessante, que é um pontinho, uma estrelinha de skill move. Agora, ele consegue fazer os dribles de quatro estrelas. Beleza? Então, é uma carta que, pra galera que joga, especialmente quem joga com dois atacantes na Liga Alemã, vai querer usar, ainda que ele não seja mais tão rápido. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados. Muito vídeo de FIFA 19 é pra sair aí pra vocês. E amanhã vamos ter, ou provavelmente, a última edição, se eles liberarem os dez últimos, hoje ainda, no final da tarde. Beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com.br capeseta, conheça o nosso Instagram, arroba capeseta games, nosso Twitter, arroba capeseta, e o nosso Twitch, barra capeseta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui!